Olá, queridos, a gloriosa paz do Senhor Jesus, boa tarde. Hoje estaremos aqui nessa programação juntos para glorificarmos, para buscarmos a face do nosso Deus. Já vejo que tem algumas pessoas aqui conectadas, os nomes não estão aparecendo aqui pra mim ainda. Ô, Glória, começou a aparecer a paz, povo de Deus, irmã Cássia. Seja bem-vinda, querida, irmã Rose, irmã Rosângela, a paz, Raíssa, Deila, a paz do Senhor, minha amada Aline, a paz, Jaqueline. Queridos, já vão compartilhando a live, já vão convidando os amigos pra gente daqui a pouquinho já entrar na palavra, podemos aqui glorificar o nome do nosso Deus, daqui a pouquinho as pessoas já vão ver que estamos conectados, elas vão entrando, elas vão aí conectando na nossa live, eu creio que você pode ser um instrumento de Deus, um abençoador desta obra, desta página, compartilhando, convidando, colocando pessoas pra ouvir a palavra de Deus, pra receber a mensagem do Pai, pra receber uma oração poderosa no coração delas. Nesta tarde, eu creio que o Senhor, ele já preparou grandes coisas pra mim, pra tua vida, eu já posso sentir a presença de Deus, queridos, eu estava aqui intercedendo por essa live antes de entrar e eu já estava sentindo a presença de Deus, eu já estava sentindo o Senhor falando no meu coração, eu creio que nesta tarde não vai ser diferente, o Senhor falará conosco, ele manifestará da glória, do poder, como ele sempre tem feito, como ele sempre faz e eu creio que o nome do Senhor será glorificado e a minha e a tua vida será tocada, ministrada pelo nosso professor, pelo nosso instrutor, Senhor Espírito Santo, creia que nesta tarde ele tem uma palavra gloriosa pro teu coração, creia que nesta tarde ele quer falar com a tua vida, creia que nesta tarde grandes coisas o Senhor preparou pra você. A Bíblia diz, clamai ao Senhor, clame a mim e responder-te-ei, coisas grandes e firmes que tu não sabes. Hoje nós vamos clamar, queridos, hoje é sexta-feira, sabemos que de sexta-feira os terreiros de macumba funcionam, é quando as pessoas fazem mal pra outras pessoas, é quando as pessoas começam a fazer trabalhos pra trazer miséria, pra trazer doenças, pra trazer confusão no relacionamento, pra dividir relacionamentos, pra que a pessoa não seja realizada na área sentimental e hoje nós vamos fazer uma oração muito forte aqui na live, quebrando toda a obra de macumbaria, de feitiçaria, de vudu, de magia negra, tudo aquilo que você tem sentido aí na tua vida, no teu coração, se você sente que algo foi lançado, se você sente que alguma obra contrária foi feita contra a tua vida, permaneça firme aí, porque nós vamos orar, nós vamos quebrar pelo poder do nome de Jesus toda a obra de macumbaria, toda a obra contrária sobre a tua vida, tudo aquilo que o inimigo tem se levantado pra lançar contra você, que tem impedido você de caminhar, que tem impedido você de receber a benção de Deus, nesta tarde todo o mal será quebrado, todo o mal será desfeito em nome de Jesus, creia que Deus é a seu favor, a palavra de Deus diz que sobre Jacó não vale encantamento, então sobre a minha e a tua vida não existe encantamento, queridos, estamos acobertados, estamos revestidos, estamos ligados no trono da glória, somos filhos do Deus Altino, então todo o mal hoje vai ter que sair, todo o mal hoje vai ter que bater e retirar do inimigo, vai ter que pegar a bagagem dele e sair das nossas vidas, sair dos nossos caminhos, porque eu e você seremos homens e mulheres prósperos na terra, eu e você seremos homens e mulheres bem-aventurados, eu e você seremos homens e mulheres que comelhemos o melhor desta terra, porque assim nos garante a palavra de Deus, eu já começo a sentir a presença do Espírito Santo de Deus aqui, eu já estou sentindo a brisa, a glória do Senhor trabalhando já nessa live, vão compartilhando queridos, vão chamando as pessoas, vão convidando, daqui a pouquinho já vou entrar na palavra para que todos venham receber, daqui a pouquinho já vou estar orando, você que tem aí peças de roupa, chaves, fotografia, o copo com água, já vai preparando porque eu vou orar, eu vou consagrar diante de Deus e todo o mal que tem agido nessa vida ou na sua vida que você vai apresentar diante do Pai, vai cair por terra em nome do Senhor Jesus, não vai prevalecer na mim e na tua vida, não vai prevalecer nos nossos caminhos, vai ter que sair, porque o nome de Jesus vai ser glorificado através de nós, através desta live, eu creio que o Senhor trabalhará grandemente através das nossas vidas, eu creio que o Senhor tocará em corações nesta tarde, eu creio que o Senhor falará com a tua vida, você que está esperando uma direção de Deus, você que está esperando o Senhor falar contigo nesta tarde, já se coloque de pé para receber a palavra do Pai, já se coloque de pé porque Deus não fala com pessoas prostradas, Deus não fala com pessoas caídas, Deus primeiro coloca de pé para depois falar a direção que Ele tem para a tua vida, então já começa a se regozijar no Senhor, já começa a buscar a face de Deus, já começa a entrar na presença do Pai, do Todo-Poderoso, já começa a abrir o coração a preparar aí a tua alma o teu espírito, já começa a preparar a tua mente para receber tudo aquilo que o Senhor Ele tem preparado, xarabá, decom, managaçou para mim e para a tua vida, boa tarde povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, irmã Maria seja bem-vinda, irmã Elci, seja bem-vinda, Sueli, Tatiana, a paz minha amada, irmã Fabiola, glória a Deus, irmã Sirlei, seja bem-vinda minha amada, são todos que já tem me acompanhado, já tem estado aqui conectados na live, já tem visto o que Deus Ele tem falado, o que Deus Ele tem feito nas nossas vidas, eu estou muito feliz com Deus, são muitos testemunhos, são pessoas que procuram falando que sentem a unção de Deus, que sentem a presença de Deus na hora que oramos, que sente o manifestar do Espírito do Deus vivo. Deus, queridos, antes de eu trazer qualquer bênção para a tua vida nesta tarde, eu quero te levar para o céu, eu sempre vou trazer uma palavra liberada para a tua vida, que vai trazer conserto para a tua vida, que vai te levar para o céu, sabe porquê queridos? Porque o nosso descanso não é aqui, a palavra de Deus diz que aqui nós sofremos aflições, aqui nós sofremos situações adversas, aqui vai ter tempestade, aqui vai ter notícia ruim, e aqui vai ter tempo ruim mesmo na minha, na tua vida. Jesus não disse ao contrário, Jesus não disse que a nossa vida aqui seria um mar de rosas, Jesus não disse que aqui nós teríamos apenas dias felizes, não. Ele disse que nós teríamos aflições, mas Ele disse também para eu e você termos bom ânimo, Ele disse para eu e você também nos dedicarmos, Ele disse para eu e você também nos esforçarmos, porque Ele venceu o mundo e eu e você também venceremos. Eu não sei a luta, eu não sei a diversidade, eu não sei o que você tem passado, mas eu sei o Deus vivo que resta por detrás da minha vida, eu sei o que Ele faz e como Ele se move em prol de uma vida que se coloca de pé, que se esforça, que se dedica, que busca, que clama, que confia, que entrega verdadeiramente os seus caminhos a Ele, que entende que Ele pode todas as coisas, que Ele é a fonte sofridora de todas as coisas na minha e na tua vida, xarabada é como managação. Eu conheço um Deus que antes que houvesse de Ele já era, queridos, e que ninguém pode escapar das mãos deste Deus e agindo Ele, quem pode impedir na minha e na tua vida, agindo este Deus, quem pode paralisar o teu poder, quem pode paralisar a sua ação, ninguém pode paralisar o poder e a ação deste Deus contra mim e contra você. quem tem se levantado contra a tua vida, quem tem se levantado, quem é que está te afrontando, quem é que está te caluniando, quem é que está te julgando, qual é o adversário da tua alma nesta tarde, quero te dizer algo da parte de Deus, não há quem possa impedir os planos do Senhor sobre a minha e a tua vida, aquilo que Ele tem preparado pra mim e pra você é muito maior do que os nossos olhos já viram, que os nossos ouvidos já ouviram, que já penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado pra nós, talvez você esteja olhando hoje pra tua situação, ela está tão adversa, você está tão sem fé, tão sem motivação, tão sem esperança, você está tão prostrado, está tão desanimado que você fala, pastora, essa palavra não adianta nada, essa palavra não vai ter efeito sobre a minha vida, a palavra de Deus diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela penetra, ela produz efeito, que nenhuma palavra liberada da parte de Deus pra mim e pra você, ela volta vazia, queridos, então toda palavra liberada sobre a tua vida começa a tomar posse, começa a crer que Deus está agindo, que Deus está trabalhando ao teu favor, começa a tomar posse, levanta, tira esse desânimo, diga pro desânimo, você não vai me vencer, você não vai me prostrar, porque a palavra de Deus nesta tarde e a oração liberada sobre a minha vida, ela vai produzir os frutos pela qual ela vai ser lançada através da boca da serva do Senhor, xarabadecommanagassou, creia, creia que o Senhor está indo na tua direção, creia, creia que o Senhor está agindo na tua vida, creia que Ele está atuando ao teu favor, Ele está trabalhando nesse cenário adverso, Ele está agindo, Ele está se movimentando, Ele está vindo na minha, na tua direção nesta tarde, porque Ele é Deus e Ele é Deus de sobrenatural, Ele é Deus de milagre, eu coloquei uma frase lá no meu face, não sonhe pequeno, não sonhe baixo, porque nós servimos um Deus de coisas grandes, se você quer ver coisas grandes, comece a sonhar os sonhos de Deus pra tua vida, comece a colocar tua vida nas mãos daquele que pode realizar os teus sonhos, e não sonhos pequenos, não sonhos banais, sonhos naturais, não, que eles são sonhos sobrenaturais, sonhos grandes, coisas firmes, coisas ocultas, que eu e você não conhecemos, mas Ele pode realizar, porque Ele é um Deus grande, Ele é um Deus que pode todas as coisas na vida daquele que nele crê, se você tem crido, se você tem esperado, se você tem confiado no Senhor, creia nesta tarde, que Ele está entrando no teu lar, Ele está entrando na tua vida, Ele está penetrando no teu coração, já começa a sentir a presença gloriosa, fala Jesus, eu quero o Senhor na minha vida nesta tarde, eu quero o Senhor no meu coração, Senhor, eu não quero sentir essa angústia, eu não quero sentir essa tristeza, lança fora a tristeza, lança fora a angústia, lança, lança, manda embora em nome de Jesus, fala Senhor, eu quero sentir a alegria da tua salvação, eu quero sentir as tuas mãos me tocando, Pai, eu quero sentir o teu poder me revestindo nesta tarde, sinta revestimento, o que adianta estarmos na presença de Deus e não sentirmos a presença dEle, só queremos ouvir as profecias, só queremos ouvir aquilo que Ele tem pra nós, não queridos, comece a sentir o toque do Espírito Santo sobre a tua vida, comece a clamar, comece a buscar agora, porque você vai sentir essa presença gloriosa sobre a tua vida, este fogo que queima em nós, este fogo que arde dentro de mim, de você, este fogo que vem pra consumir toda a doença, que vem pra consumir todo o mal que tem nos afligido, que tem nos abatido, eu não sei como você está nesta tarde, mas diz o Senhor, tenho eu resposta pro teu coração, tenho eu mudança pra tua vida, tenho eu transformação pro teu esposo, tenho eu mudanças de quadros e cativeiros em vidas que já estão ouvindo nesta tarde, jarabá decou uma negação, começa a sentir, começa a sentir em nome de Jesus, ai como é bom clamar ao Senhor, queres as vezes, não queremos buscar a Deus porque estamos aflitos, porque estamos afligidos, estamos prostrados, estamos desanimados, entenda uma coisa, é na hora dessa diversidade, é na hora dessa luta, é na hora do desespero, é na hora que não sabe o que fazer, é na hora que tudo se fecha, que tudo se espinda, é na hora que tudo se acaba, que Deus ele entra no cenário, sem cenário contrário, não existe milagre se não tiver adversidade, não existe prosperidade se não tiver escassez queridos, não existe a cura se não tiver enfermidade, então cenário contrário, cenário ideal para você viver o sobrenatural de Deus, cenário contrário, cenário ideal para você ver as mãos do teu Senhor agindo ao teu favor, ei essa luta não é para te matar, essa luta não é para te prostrar, essa luta é para mostrar o quanto o Senhor ele pode na vida dos seus, essa luta está vindo para te capacitar, ela não vai te matar, mas ela vai te fortalecer, ela vai te tornar uma mulher mais forte, ela vai te tornar um homem mais forte, ela vai te tornar uma pessoa que não vai se prostrar depois diante de qualquer coisa não, porque quando você sair dessa luta, você já vai sair diferente, você não vai sair mais de qualquer forma, uma pessoa que vai se prostrar diante de qualquer situação não, ela vai te capacitar, ela vai te colocar de pé, ela vai fazer com que você seja um homem, uma mulher determinado nessa terra, sabe por que querido, porque é isso que o Senhor ele faz, ele trabalha na minha e na tua estrutura, ele trabalha na minha e na tua vida, ele trabalha no meu e no teu caráter na hora da diversidade, porque enquanto está tudo bem, não queremos buscar o Senhor, enquanto está tudo em paz, queridos, deixamos ele de lado, não oramos, não jejuamos, não clamamos, fazemos até, mas fazemos de qualquer jeito, fazemos só um pouquinho, mas quando o bicho pega, quando as coisas batem na nossa porta, quando a situação adversa bem, nós clamamos a Deus, nós buscamos mais, nós nos aproximamos de Deus, ei, entenda algo, mesmo que as coisas estejam tudo bem na tua vida, não pode parar de clamar, não pode parar de buscar, sabe por que? Porque o nosso adversário anda ao nosso derredor, procurando a quem tragar, procurando a quem devorar, e se você baixar guarda, aleluia, ele vai entrar, então não podemos baixar guarda nem na hora que está tudo bem, queridos, nem na hora da diversidade, precisamos lutar, e vamos lutar com as armas que o Senhor nos dá, vamos lutar com as armaduras, com a armadura de Deus, vamos nos revestir deste Deus, vamos nos sujeitar a Ele, quantas pessoas querem as bênçãos do Senhor, quantas pessoas querem ver o milagre, quantas pessoas querem sentir Deus agindo, mas não querem se prostrar diante do abençoador, não querem se sujeitar a Ele, sujeição queridos, é obediência, sujeição queridos, é entender o que Deus tem pra tua vida, é entender os planos dEle, a vontade dEle, oramos o Pai nosso Senhor, faça a tua vontade aqui na terra como no céu, mas quando Deus, Ele quer fazer a vontade dEle, não atua, não queremos, não queremos, começamos a ir contra aquilo que o Senhor tem falado, contra aquilo que Ele tem ordenado, nesta tarde, nesta tarde, começa a entrar na vontade soberana de Deus pra tua vida, sabe por quê? Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável pra mim, pra você, a vontade dEle são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que estamos esperando, eu não sei qual é o fim que você tem esperado de Deus, como que você quer que Ele trabalhe nessa peleja, como que você quer que Ele trabalhe nessa luta, nessa adversidade, mas creia que Ele vai te dar o fim que você está esperando, e não só o fim que você está esperando, mas também além daquilo que você está esperando, Deus é Deus de surpresa, Deus é Deus de realizações, Deus é Deus de fazer coisas grandes sobre a minha e a tua vida, a Bíblia vai dizer que um homem chamado Josafá, Josafá era um rei, um rei íntegro, um rei reto, um rei que fez a vontade de Deus, um rei que teve o seu governo confirmado por Deus, queridos, Josafá ele já tinha o rei, o reinado por si próprio, porque o seu pai era o rei da época, o seu pai era o rei ali de Judá, porém, Josafá só aceitou o seu reinado, porque Deus confirmou mesmo ele sendo filho, se Deus não tivesse confirmado, ele não teria aceitado o reinado, mas Deus confirmou o reinado de Josafá, ele confirmou, ele estabeleceu Josafá como rei, e queira entender algo da parte de Deus nesta tarde, quando você quer algo, se você tem procurado algo em Deus, consulte a ele, pergunte para ele, se ele está confirmado, se ele está no negócio, se ele está na direção de todas as coisas da tua vida, não deixe o inimigo colocar as mãos, querido, consulte a Deus, se não é o que Deus tem para você, se Deus tem dito não, fique na posição, fique na dispensação, porque não é, se Deus não confirmou, não vá, não vá na força do teu braço, não vá na tua força, não vá no teu intelecto, vá na força de Deus, sabe por quê? Porque eu e você fazemos planos, mas a resposta certa só pode vir dos lábios do Senhor, Josafá ele tinha todo o domínio, ele tinha o governo sobre as tuas mãos, mas ele só foi rei, porque Deus confirmou, nesta tarde Deus está confirmando, é, estabelecendo governo sobre a tua vida, nesta tarde o Senhor está confirmando algumas direções que tem clamado e pedido ao Senhor, nesta tarde Deus está dizendo que nós devemos sempre andar na direção dele, nesta tarde o Senhor quer que eu e você nos sujeitemos e andemos daquilo que ele tem para nós, arabá de com managação, Josafá entendeu que sem Deus na direção queridos, nada pode acontecer, a palavra de Deus diz que o homem não pode receber nada que não venha do céu, entenda uma coisa, se você quer ser um homem, uma mulher bem aventurada na terra, tem que vir de Deus para a tua vida, se não vier de Deus vai vir da parte do inimigo e o inimigo ele só tem destruição, ele só tem roubo para mim e para você, ele não tem nada para nos oferecer, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é agradável vem de Deus, então busque no Senhor todas as coisas, que ele venha confirmar todas as coisas na tua vida, não aceite qualquer coisa, não aceite os pratos enfiados, sabe por quê? Porque o inimigo sabe aonde agrada o meu e teu coração, ele sabe aonde os nossos olhos se encherão, ele sabe aonde tocar nas nossas vidas, ele sabe o que oferecer para que eu e você caiamos do laço do passarinheiro, mas a palavra de Deus diz que aquele que habita no esconderijo do altíssimo, a sombra do onipotente descansará, tem livramento para mim e para a tua vida do laço do passarinheiro nesta tarde, tem confirmação de Deus para as direções que tem sido clamada, que tem sido colocada adiante do Pai, o Senhor está confirmando direções que você tem pedido nesta tarde, creia que ele tem o melhor para a tua vida, creia que tudo já está preparado no plano espiritual, aguarda, aguarda que vai começar a acontecer aqui no plano material, aguarda que Deus está indo na tua direção, ele vai confirmar todas as coisas, ele vai confirmar e a confirmação maior de Deus no teu coração, vai ser a paz que cede todo entendimento, vai ser a alegria do alto, tem alegria, tem paz no teu coração, pode ter certeza que Deus está no governo, está em dúvida, está perturbado, ore um pouco mais porque Deus ainda não confirmou, ainda está no sinal vermelho, então aguarde a confirmação do alto, aguarde Deus agir, aguarde Deus, te dá o sinal verde para avançar, se não tiver sinal verde queridos, vamos avançar na força do nosso braço e avançar na força do nosso braço, é ir para a direção errada e direção errada, tem consequências terríveis da mim na tua vida em nome do Senhor Jesus, é tarde de entender, ouvir a voz de Deus, estar sensível a voz do seu Espírito Santo, Josafar um rei que era sensível a voz de Deus, ele errou sim, ele errou queridos, teve situações que ele fez alianças com pessoas que não eram para fazer, inclusive nessa determinada situação, é esse exatamente rei que ele fez aliança lá atrás, uma aliança que ele não confirmou com Deus, que ele não consultou a Deus, uma aliança que ele fez com o rei de Moab, que ele deixou com que esse rei, aleluia, fizesse aliança com ele, lá atrás sem consultar a Deus, agora este rei vem contra ele, agora é esse rei, vem contra a vida de Josafar, às vezes queridos, por não confiarmos em Deus, por não esperarmos a resposta, tomamos atitudes que depois virão contra nós, depois se levantarão contra nós, depois virá pra destruição pra tua vida, vai vir pra te derrubar, vai vir pra te prostrar, vai vir pra te tirar a comunhão com o Pai, ei quantas vezes esperamos em Deus um relacionamento, quantas vezes estamos pedindo Senhor, mande o preparado, Senhor mande a preparada, mas não temos a paciência de esperar, e por não esperarmos, queridos, pegamos qualquer coisa, o primeiro prato enviado é do inimigo, aí padecemos, sofremos as consequências, porque não vai estar na mesma proporção, não vai estar na mesma direção, não vai estar na mesma visão, e vai ter consequências, pegamos julgos e julgos desiguais, a Bíblia diz que julgo desigual traz problema, Deus não está neste negócio, queridos, entenda algo, se vem alguém pra tua vida que não se parece com você cai fora, não é de Deus, Deus sempre vai mandar uma pessoa pra acrescentar na tua vida, pra igualar, ou até pra abençoar ainda mais, Deus não vai trazer uma pessoa pra trazer dores, pra te deixar perturbada, ansiosa, sem saber quem verdadeiramente é essa pessoa, não, Deus não tem isso pra mim e pra você, Deus tem pensamentos de paz, e a bênção de Deus, a Bíblia diz que ela vem pra acrescentar na minha e na tua vida, ela não vem pra roubar o nosso sono, ela não vem pra tirar nossa paz, ela vem pra alegrar o coração, ela vem pra trazer alegria, ela vem queridos, pra trazer crescimento na nossa vida, aleluia, então não vem de Deus se vem alguém pra tua vida, aleluia, que muitas vezes vai te entristecer, que muitas vezes vai te prostrar, que muitas vezes vai se levantar contra a tua vida, que muitas vezes vai fazer coisas que vão entristecer o teu coração, não é isso que Deus tem pra você, tome cuidado com os pratos do inimigo, tome cuidado com aquilo que ele tem lançado sobre a tua vida, tome cuidado com qualquer coisa que ele tem lançado que enche os olhos aparentemente, mas no fundo é sepulco caiado, no fundo são pessoas vazias, são pessoas sem Deus, são pessoas que não vão acrescentar em nada sobre a tua vida, são pessoas que vão vir pra te abater, que vão tirar a tua comunhão com o coração, precisamos estar alertas, a Bíblia diz que antes de orarmos, nós temos que vigiar, vigia irmãos, vigia o que o inimigo tem lançado sobre a tua vida, o Senhor não lança qualquer coisa, e o Senhor, aleluia, quando ele prepara, ele prepara o melhor pra mim, pra você, vem além daquilo que estamos pedindo, além daquilo que estamos exclamando ao Senhor, não vai vir qualquer pessoa, não, não é qualquer prato, não, que Deus tem pra você, aleluia, o que Deus tem pra você é muito maior do que você tem pedido, vai vir pra agradar verdadeiramente o coração, aleluia, o meu esposo me esperou 14 anos, queridos, quando ele chegou na minha vida, eu já estava 4 anos aguardando ele nos meus caminhos, não pense que o inimigo não lançou diversas situações, diversas tentações, tanto na minha vida, como na dele, tantos pratos vieram, queridos, mas eu sabia o que eu queria, e eu sabia que quando viesse a pessoa certa, Deus confirmaria no meu coração, Deus usou um profeta pra falar comigo, que quando meu esposo chegasse, eu ouviria a voz de Deus falando, este homem é homem de excelência pra tua vida, este homem é o homem que eu preparei pra você, e muitas vezes, queridos, não queremos esperar o tempo de Deus, quantas pessoas, profetas, homens de Deus também vieram, mas não era quem Deus tinha, tinha pra minha vida, mas eu estava atenta à voz de Deus, eu sabia o que Deus tinha, eu sabia o que Deus já tinha falado comigo, e enquanto eu não tive a certeza que era a pessoa que Deus estava enviando, eu não dei um passo, eu não dei um passo na força da minha carne, para os desejos da minha carne, não queridos, eu dei um passo na direção de Deus, eu dei um passo porque Deus estava confirmando, quando meu esposo chegou, vamos primeiro numa vigília, eu conheci ele, ele já tinha igreja, ele já era pastor, eu ainda não era pastor, eu era diaconisa, e a Bíblia, e Deus sempre usava os profetas pra falar comigo, que quem me ungiria ao pastorado, seria meu futuro esposo, seria a pessoa que Deus tinha preparado pra minha vida, Deus falava pra mim, que quando essa pessoa chegasse, chegaria um rebanho, chegaria um povo, chegaria uma igreja, pessoas que eu não conhecia, pessoas que Deus já estava preparando pros meus caminhos, que eu iria, aleluia, através dessa pessoa, Deus iria trazer o casamento, Deus iria trazer o pastorado pra minha vida, Deus iria fazer coisas grandes no meu ministério, Deus teria uma unção, mas a unção que estava na vida do meu esposo sobre a minha vida, não seria qualquer unção, não seria qualquer homem que ia derramar o óleo sobre a minha cabeça, não seria qualquer homem que iria confirmar a unção sobre a minha vida, teria que estar na mesma proporção, na mesma unção, queridos, era isso que Deus ele tinha pra mim, eu sabia que era isso que Deus tinha, eu não tinha dúvida que a próxima pessoa que Deus colocaria na minha vida seria um pastor, seria alguém que já tinha um rebanho, seria alguém que estava na presença do pai, alguém que ia vir pra acrescentar, pra crescer o meu ministério, pra fazer com que as coisas acontecessem também na minha vida, e eu esperei em Deus, eu esperei em Deus, eu não sei porque eu estou contando este testemunho, mas Deus me leva a contar este testemunho pra você que está aí do outro lado, espera no Senhor porque ele confirma, ele prepara todas as coisas quando o meu esposo chegou, nós fomos numa vigília, nessa vigília, aleluia, um homem de Deus veio na direção dele e falou assim, eu sei que tu és pastor, ele nem estava vestido de terno e gravata, ele estava de jaqueta e calça mas ele disse pra ele, eu sei que tu és pastor, porque eu vejo um cajado de ouro nas tuas mãos, o Senhor manda eu te dizer que tu tem o ministério de abel, o ministério de excelência, tu és homem de excelência, diz o Senhor nesta noite numa vigília, aqueles onde nós não conhecíamos ninguém, aonde poucas pessoas ali sabiam quem nós éramos a pessoa que estava pregando, eu nunca tinha visto na minha vida, e Deus usou aquele homem pra confirmar o que ele já tinha dito pra mim lá atrás que eu ouviria a frase, homem de excelência, que era aquela vida que Deus estava preparando pros meus caminhos e mesmo assim, queridos, eu ainda não dei o passo, eu ainda fiquei na dispensação do Senhor fomos no monte Cocá e o monte que tem aqui em Guarulhos, chegamos lá, quando nós subimos o monte uma outra profeta veio na nossa direção e falou a mesma coisa pro meu esposo vejo que tu és pastor, vejo um cajado de ouro nas tuas mãos tem o ministério de abel, ministério de excelência, tu és homem de excelência e mais uma vez Deus confirmou aquela pessoa pra minha vida e ali eu não tive mais dúvida, ali eu não mais resisti àquilo que Deus estava falando eu sabia que era Ele, eu sabia que era a pessoa que Deus já tinha preparado pro meu ministério Ele já tinha a igreja, já tinha o rebanho, eu nunca tinha vindo pra Zona Leste, queridos de São Paulo eu morava na Zona Oeste, no bairro mais distante da Zona Oeste eu nunca tinha vindo pra este bairro, mas Deus, Shanaidekantarabassou Ele cruzou os nossos caminhos no Facebook um dia o meu esposo estava fazendo a campanha das três da manhã e naquela semana, eu estava na campanha das três da manhã e Ele postou no Facebook, eu não conhecia Ele estamos nas campanhas das três, deixa o seu pedido de oração e ali eu entrei, pastor, conte com a minha oração porque eu também estou nessa campanha e foi assim que eu conheci Ele, vira e mexe, às vezes a gente se falava mas eu nem imaginava que era Ele, que Deus tinha preparado pra minha vida até que um dia Ele me convidou pra ir no ministério dEle eu cheguei lá, uma missionária pregando ela olhou pra mim e falou, Deus me mostra um chamado de estércio sobre a tua vida um chamado de governo e Deus vai te entregar a esta terra por herança este povo, Deus vai colocar nas tuas mãos pra ajudar o meu servo no primeiro dia que eu entrei na igreja dEle Deus já começou a confirmar tudo aquilo que Ele tinha pra minha vida e ainda algo, quando Deus tá num negócio Ele não vai te deixar confundido Ele não vai te deixar em dúvida Ele vai confirmar todas as coisas você vai entender verdadeiramente que Deus tá naquele negócio o Senhor, Ele não deixa ninguém no vácuo o Senhor não deixa ninguém no vento quando Ele tem coisa pras nossas vidas queridos, Ele vai confirmar Ele vai agir, Ele vai te proporcionar certeza no teu coração você vai entender que Deus, Ele está trabalhando e assim foi na minha vida assim foi na vida do meu esposo Ele chegou, nós começamos a namorar mais ou menos uns 17 dias após nós tínhamos nos conhecido Deus começou a confirmar todas as coisas o meu esposo, Ele foi me dar o primeiro beijo depois que Ele me apresentou pra igreja no primeiro dia que eu cheguei na igreja Ele pegou e falou assim pro povo que Ele estava me assumindo diante de Deus e diante da terra que Ele queria um compromisso com a minha vida e foi a partir daquele dia que nós começamos a namorar namoramos, queridos, dois meses depois nós noivamos em março isso foi em janeiro, nós noivamos em março e em julho nós casamos pra glória de Deus Deus preparou todas as coisas quando nós casamos, queridos, não tínhamos nada quando nós casamos, Ele estava com a vida financeira difícil eu estava passando por um processo difícil mas Deus confirmou todas as coisas Deus preparou todas as coisas se eu contar o testemunho do meu casamento aqui vocês vão ver as mãos de Deus agindo o tempo todo o Senhor Ele confirmou tudo o Senhor Ele preparou tudo mas nós fizemos tudo na direção de Deus hoje temos um casamento blindado hoje temos um casamento guardado em Deus porque nos resguardamos da promessa nos guardamos em Deus não deixamos o inimigo entrar não deixamos o prato entrar não deixamos o pecado entrar não deixamos o inimigo agir sobre as nossas vidas se você quer um casamento blindado por Deus se você quer que o inimigo não toque no teu casamento blinde o teu casamento não deixe o inimigo ter legalidade antes não entre no pecado e na mordicação porque sexo fora do casamento é pecado Deus não aprova Deus não está neste negócio se você quer que o Senhor Ele venha abençoar a tua vida com a pessoa que Deus tem preparado pra você feche as brechas feche as brechas e entre pelo caminho da obediência porque todas as coisas você será homem e mulher bem-aventurado nesta terra o Senhor vai preparar o melhor e quando Ele prepara o melhor Ele prepara na mesma proporção na mesma medida sabe por que queridos? não tivemos dificuldade porque estávamos ambos buscando ao Senhor estávamos ambos na mesma visão estávamos ambos no mesmo propósito de reino Deus levanta na mesma proporção Deus não vai te dar ninguém muito abaixo de você porque também não vai dar certo tem que estar na mesma proporção pra que as coisas aconteçam então espere a confirmação de Deus espere o Senhor agir Josafá, ele esperou Deus agir eu esperei Deus agir e nós vimos nas mãos de Deus, queridos a Bíblia vai dizer que Josafá ele esperou o governo ser confirmado e Deus confirmou e o rei de Moab veio contra eles e o rei de Moab se levantou contra a vida dele ali diante da situação adversa ele quis ficar amedrontado ele quis ficar perturbado ele quis ficar desorientado em alguns momentos sabe por quê? porque quando a notícia chega ela faz isso comigo e com você ela vem pra amedrontar ela vem pra trazer medo ela vem pra muitas vezes nos abater nos prostrar mas aquilo que Deus tem pra mim e pra você, queridos em nome de Jesus é muito maior do que qualquer problema que se levante contra mim é a tua vida a promessa não pode nos o problema não pode ser maior que a promessa que Deus tem pra você entenda isso nesta tarde a tua promessa sempre vai ser maior do que o seu problema a tua promessa sempre vai falar mais alto do que o teu problema a tua promessa vai fazer com que você caminhe a tua promessa vai fazer com que você reaja a tua promessa vai fazer com que você não desanime a tua promessa vai fazer com que você permaneça de pé no campo de batalha então não é tarde de olhar pro problema é tarde de olhar pra promessa é tarde de olhar pra aquele que te chamou é tarde de olhar pro teu Deus que é tão grande Que pode proporcionar todas as coisas na tua vida Ai, aleluia Enfim, meu esposo, chegou, casamos Depois que casamos Deus me levantou pro pastorado Deus começou a fazer tudo aquilo que ele tinha no meu ministério Queridos, o Senhor quando ele fala Não importa o tempo que vai levar Entenda tudo aquilo que ele liberou Sobre a tua casa, sobre a tua vida Sobre a tua família Vai acontecer no tempo de Deus Mas acontece Vem pra alegrar o coração Vem pra fazer a diferença Vem pra fazer com que Deus O nome dele seja glorificado Através da tua vida Aleluia E muitas vezes o problema, queridos Quantas vezes eu olhava pro lado Olhava pro outro e eu achava que a promessa Não ia acontecer Eu achava que tava demorando Eu achava que Deus não estava agindo Que Deus não estava me vendo E quantas vezes nós achamos isso Diante de uma situação adversa Que Deus não está te vendo Que Deus expomissa aquela situação Que Deus nunca vai realizar o desejo do teu coração Entenda algo Quando agradamos a Deus O Senhor ele concede o desejo do nosso coração Quando nos convertemos Aplicamos o nosso coração a Deus Todas as coisas começam a acontecer As bênçãos começam a nos alcançar Quando fazemos aquilo que Deus pede pra fazermos As coisas começam a andar por um outro caminho A sua vitória chega As coisas começam a acontecer E o nome do Senhor começa a ser glorificado através de nós Josafá entendeu Que não adiantava ficar perturbado murmurando A atitude no campo de batalha faz diferença Eu sempre digo isso aqui nas lives A atitude no campo de batalha, queridos Vai mover a mão de Deus ao nosso favor Se Josafá ficasse ali murmurando, criticando Ai Senhor, agora o rei vem contra mim Ai Senhor, é um exército contra a minha vida Se Josafá ficasse ali prostrado, derrotado Que teria acontecido É isso que ia acontecer Eles seriam ali desarmados Eles seriam ali destruídos pelo exército inimigo Não podemos ficar murmurando no campo de batalha Não podemos ficar prostrado, desanimado Não é hora pra desânimo Entenda algo da parte de Deus nesta tarde Não é hora pra se prostrar Não é hora pra ficar choramingando Os magos, leite derramado, não Se levante, comece a fazer como Josafá fez Ele se passou a aclamar ao Senhor A buscar a Deus E quando nós passamos a aclamar ao Senhor A buscar a Deus de todo o coração De todo entendimento, de toda a alma As coisas começam a mudar de figura, queridos O Senhor, Ele nos conhece Ele conhece o teu íntimo Ele sabe até onde você tem ido com o coração sincero Diante dEle O Senhor, Ele conhece as nossas vidas Ele te conhece Ele te estonda de dia e de noite Ele sabe quem você é Ele sabe o que se passa dentro de você Dentro do teu coração Diante de Deus não tem máscara Diante de Deus não tem como fingirmos Ser aquilo que não somos Podemos fazer isso Para as pessoas que estão à nossa volta Mas diante de Deus não, queridos Diante de Deus não tem máscara Diante de Deus Ele nos conhece no oculto No escondido das nossas almas O Senhor sabe quem somos O que pensamos O que estamos sentindo Qual a dor que estamos sentindo A intensidade dessa dor que está dentro de você O teu sofrimento Ele sabe todas as coisas Antes de você passar Ele já sabia que você ia passar Qual o problema que você ia passar Como você ia reagir O Senhor já sabia, queridos Ele sabe todas as coisas Mas Ele sabia também Que você ia conseguir Ele sabia também Que você ia vencer Porque senão Ele não ia permitir você passar Ele não ia permitir essa luta Essa diversidade sobre a tua vida Quando o Senhor nos coloca no deserto Ou diante de uma situação adversa Ou Ele permite algo sobre a minha tua vida Ele permite porque Ele nos conhece E muitas vezes Ele acredita mais em nós Do que nós mesmos O Senhor sabe quem somos E é na hora da luta É na hora da diversidade É na hora dos problemas, queridos Que reconhecemos quem verdadeiramente somos O quanto somos fortes O quanto somos determinados O quantas vezes entramos numa luta Passamos por um problema adverso Quando passa Quando tudo termina Nós olhamos pra trás e falamos Nossa, eu não sabia o quanto eu era forte Nossa, eu não sabia Que eu ia aguentar toda essa situação Mas você passou O Senhor te sustentou O Senhor te carregou Tá no colo quando foi necessário E você hoje está de pé Você hoje continua caminhando Você hoje continua tendo Um chamado, um entorgado de Deus Pra tua vida E até aqui o inimigo não pode frustrar Tudo aquilo que Deus tem preparado pra você Então entenda nesta tarde Que o Senhor, Ele tem planos grandes Ele tem caminhos altos pra tua vida O Senhor tem coisas firmes e ocultas Pra anunciar Mas precisamos caminhar Precisamos ir em direção à promessa Precisamos caminhar diante do Senhor Não podemos parar no meio do caminho Eu tô tentando entrar na mensagem Mas o Senhor tá me levando Pra um outro caminho E glória a Deus por isso Porque eu não dou lugar Pra aquilo que eu quero falar Mas eu dou lugar Pra aquilo que o Espírito Santo quer falar Porque eu sei a minha necessidade Mas não sei a tua E a tua, o Senhor sabe É por isso que eu sempre dou lugar Pro Senhor me liberar Sobre a minha vida Aquilo que vocês estão precisando Ouvir aí do outro lado Eu nunca vou fazer A vontade da minha carne Aquilo que eu quero falar Pra satisfazer quem está do outro lado Não, querido Não foi pra isso que Deus me chamou O Senhor me chamou Ouve essa porta-voz do céu Eu não conheço a vida das pessoas Que estão aí do outro lado Mas o Senhor conhece Ele te conhece Ele tá te vendo Ele tá contemplando as tuas orações Ele tem visto as tuas lágrimas E saiba, queridos Que Davi Ele entendeu muito bem Que quando nós clamamos a Deus E esperamos nele O Senhor se inclina na nossa direção Josafá passou a buscar ao Senhor Ele clamou ao Senhor Ele colocou o povo pra jejuar Ele colocou o povo pra adorar Porque na hora da luta É isso que temos que fazer Buscar a Deus Colocar a fé em ação Temos que louvar Temos que jejuar Temos que fazer a nossa parte O caminho que Deus vai vir Pra entregar o milagre Isso não importa Isso cabe a Ele Não cabe a mim A você Mas Ele vem Ele vem Entrega a vitória E decreta Aleluia A vitória Pro povo de Deus Ele passou a buscar a Deus Entenda uma coisa Josafá era o rei Josafá era o rei Talvez aí na tua casa Você seja o único Que busca a Deus Você não é rei Mas é uma pessoa Que tá de pé diante do Senhor Se Josafá como rei Tivesse se prostrado Diante da luta Diante do exército inimigo Diante de toda aquela congregação Ele colocaria todos Que estavam à tua volta Prostrados e desanimados Entenda uma coisa Deus te levantou primeiro Deus te levantou na tua casa Deus te levantou na tua empresa Deus te levantou no teu ministério Deus te levantou aonde Você está E Deus te quer de pé Porque é através da tua vida Que as outras pessoas Também estarão de pé Se você desanimar Se você se prostrar Se você parar agora Todas as pessoas Que estão à tua volta Que estão te vendo Como espelho Também vão parar Também vão retroceder Olha a responsabilidade De quando o Senhor Nos levanta No campo de batalha Olha a responsabilidade De quando o Senhor Confia em nós Olha a responsabilidade De Deus Sobre a minha Tua vida Queridos Entenda Se o Senhor Te chamou primeiro Porque é com você Que ele tem o tratado É com você Que ele tem o legado É com você Que ele tem o governo Dentro do lugar Aonde ele te colocou Entenda algo O Senhor Não nos colocou Nos lugares Sem propósito Doar um propósito De Deus Para mim É a tua vida E se Deus Te colocou Nessa família Se Deus Te colocou Neste emprego Se Deus Te colocou Neste lugar É porque ele Tinha um propósito Com você As pessoas As pessoas Estão olhando Ai agora Se ele ficasse Assim queridos Todo aquele povo Ficaria prostrado Toda Toda Teria recuado Toda Judá Não teria visto O agir de Deus Eles não teriam visto As mãos do Senhor Pelejando por ele Mas ele se colocou De pé E ele colocou Toda a congregação De pé Diante do Senhor E quando eles Estavam de pé A Bíblia vai dizer Que o Espírito do Senhor Veio sobre o profeta E o profeta Diz para aquela congregação Através do Espírito de Deus Nesta peleja Não tereis que pelejar Eu Senhor Vos entregarei Os vossos inimigos Aleluia Crê em Deus Crê nos meus profetas E prosperareis Quando nós cremos No Senhor Cremos no profeta Nós vamos ser Homens e mulheres Bem-aventurados O Senhor disse Para eles Não tereis que pelejar E o Senhor Diz para mim Para você Se coloque de pé Nesta tarde Se coloque de pé Na minha presença Porque nesta peleja Não tereis que pelejar Eu Senhor Vou adiante Eu Senhor Vou abrindo os caminhos Vou quebrando os ferrolhos Vou despedaçando Tudo aquilo Que o inimigo Tem tentado Sentenciar a tua vida Eu Senhor Estou entrando Com a minha glória Com o meu poder Estou pelejando por vós Estou te capacitando Te dando sabedoria Estratégia do alto Para saber Como lidar Com essa situação Estou eu Agindo em você O meu espírito Tem agido O meu espírito Tem te orientado Permaneça Filho Permaneça Filha Na minha presença Permaneça de pé Diante dessa situação Porque contemplarás Diante dos teus olhos naturais O sobrenatural de Deus Verás o teu inimigo Caindo por terra Verás o teu inimigo Ser envergonhado Verás o teu inimigo confundindo Ele retrocedendo Porque ele não vai ficar de pé Diante do Deus Os exércitos Estão pelejando por você Nesta tarde Diante do Deus Todo-Poderoso Queridos Se Deus é por nós Quem será contra nós Aleluia Aleluia O Senhor Ele peleja por nós O Senhor Ele é varão de guerra O Senhor Ele é a própria guerra Queridos São mais aqueles Que estão conosco Do que aqueles Que estão no mundo A peleja não é tua Essa peleja é de Deus Essa guerra não é tua Essa guerra é de Deus Ei, entenda uma coisa Ele está guerreando por você Você não vai ter que pelejar É ele que vai pelejar Apenas creia Apenas confie Libere a tua fé Shanaidekantarabassou Diante deste Deus É muito maior Aquele que está conosco Do que aquele que está no mundo Queridos Não há problema Não há inimigo Que é maior Que o nosso Deus O nosso Deus É maior que todas as coisas O Deus que rege por você Que peleja por você É muito maior Do que qualquer situação Que você esteja passando Então se coloque de pé Se coloque de pé Diante deste Deus Entenda quem ele é Na tua vida E deixa ele pelejar Deixa ele agir Deixa ele preparar Todas as coisas Na tua vida Deixa ele te direcionar Em todas as coisas Porque você verá O sobrenatural deste Deus Você verá um milagre Diante dos teus olhos Sem precisar lutar Apenas confiando Apenas entregando Diante de Deus A tua vida A tua história O teu problema Em nome do Senhor Jesus Aleluia Precisamos orar Queridos Eu só tenho 13 minutos Vamos entrar no período Da oração Estava boa aqui a mensagem Não consegui entrar Em toda a mensagem Que eu queria explanar Nesta tarde Mas o Senhor Ele sabe de todas as coisas Eu creio que o Senhor Falou em corações Eu creio que o Senhor Colocou fé na tua vida Nesta tarde Você que já preparou O copo com água Coloque aí Vamos orar Vamos consagrar Querido Coloque a fé em ação Tem pessoas que colocam O copo com água E depois elas não usam a água Joga essa água na tua casa Toma a água Faça alguma coisa com ela Coloque a fé em ação Passe nos teus móveis Passe no teu esposo Faz aquilo que Deus Colocar no teu coração É um ato profético É um ato de fé E quando temos ato de fé Diante do Senhor As coisas acontecem Na mim e na tua vida Creia que grandes coisas O Senhor está movendo Nesta tarde Vou tomar um golinho aqui Porque senão a voz vai embora E nós já vamos orar E eu quero quebrar Toda a obra contrária Sobre a tua vida Em nome do Senhor Jesus Soberano Deus Altíssimo Pai Neste momento Eu coloco a minha vida Senhor Na total dependência Do teu Espírito Santo Pai Aceque vidas Homens e mulheres Senhor Através desta live Filhos e filhas Do Deus Altíssimo Foram alcançados Senhor Eu creio que a tua palavra Ela é mais penetrante Que uma espada De dois gumes Ela é aquela Que alcança o homem No oculto No mais profundo Da alma Que atinge células Medulas e medulas Senhor Onde muitas vezes Nada pode entrar A tua palavra Ela entra Senhor Eu creio que ela vai Produzir o efeito Pela qual ela foi lançada Nesta tarde O Senhor nos ensinou Ó Pai A confiarmos A esperarmos A consultarmos O Senhor Em todas as coisas Eu creio que vidas Que já estão orando Comigo aqui Ó Pai Já estão liberando A fé Já estão crendo No milagre Já estão vendo Ó Pai Pelos olhos da fé Tudo aquilo que o Senhor Tem preparado Pra vida delas Senhor Eu sei que tem vidas Que estavam abatidas Prostradas Desanimadas Mas o Senhor Nesta tarde Tá colocando de pé O Senhor Tá tirando Todo desânimo O Senhor Tá tirando Toda angústia O Senhor Tá tirando Todo impedimento Todo sentimento Que tem vindo Na tua mente No teu coração Pra te abater Pra te prostrar Pra te paralisar Diante dessa luta Diante dessa peleja Diante dessa situação Adversa O Senhor Está colocando O povo dele De pé A rabadeco Managação Nesta tarde O Senhor Está dando Ordem O inimigo Cair por terra O Senhor Está amarrando Valente Contra a tua vida Tudo aquilo Que estava vindo Pra te prostrar O Senhor Está trazendo Pra te Exaltar Nesta tarde A rabadeco Managação Aonde o inimigo Tá querendo Te deixar enfermo É onde o Senhor Vai te usar Como cura Senhor Nesta tarde Eu sei que o Senhor Já está agindo Já está se movendo Ó Pai Passa O Senhor Da cabeça Plantar Dos pés Nas vidas Dos meus irmãos Vai tocando Senhor Espírito Santo Vai tirando Ó Pai Tudo aquilo Que não provém Do Senhor Tudo aquilo Ó Pai Que não te agrada Toda impureza Todo pecado Nós pedimos perdão Nesta tarde Ó Senhor Pelas nossas atitudes Pela nossa palavra Pelos nossos pensamentos Tudo aquilo que pecamos Contra Ti Nos arrependemos Nós te pedimos perdão Neste momento Ó Pai Venha de encontro Senhor Com vidas Que estão Ó Pai Se arrependendo Agora Passa Senhor Limpa Ó Pai Purifica De todo pecado De toda iniquidade Ó Senhor Nesta tarde Passa Com a Tua justiça Ó Senhor Ó Papai Amado Eu te peço Abençoa Aqueles que estão Senhor Clamando Pelos céus Aqueles que estão Crendo Ó Pai Na liberação Do alto céus Ó Pai Nesta tarde Eu quero orar Por Lares Lares que o inimigo Tem investido Lares que o inimigo Tem entrado Casamento Senhor Era sentimental De pessoas solteiras Que não conseguem Ser realizadas Pessoas solteiras Que não conseguem Ó Pai Ser felizes Pessoas que estão Casadas Mas também não conseguem Ser felizes Ó Pai Porque tem uma atuação De demônio Tem uma atuação Maligna Nesta tarde Senhor Eu já quebro Todo o poder Das trevas Senhor Essa vida Que sente Que uma obra De macumbaria Foi lançada Uma obra De feitiçaria De vudu De magia negra Nesta tarde Este homem Essa mulher Vai sentir O teu poder Quebrando Ó Pai Todo o mal Vai sentir Todo o jugo Sendo despedaçado Todo o poder Das trevas Caindo por terra Em nome do Senhor Jesus Tudo aquilo Que foi consagrado Em matas Mares Rios Encruzilhadas Montes Cemitérios Em nome de Jesus Em nome de Jesus Agora Nós quebramos Nós despedaçamos Todas as trevas Eu decreto falência No reino de Satanás Todo o mal Seja destruído Todo o mal Seja anulado Todo o poder De Deus Entra em ação Agora Senhor Que os teus anjos Vem agir Nessa vida Venha tocar Que essa vida Venha sentir O teu fogo Queimando Consumindo Todo o mal Senhor Toda a obra Contrária Toda a obra Do inimigo Sobre a vida dele Sobre a vida dela Vai despedaçando Agora Vai quebrando Os agrilhões Vai quebrando Senhor Toda a obra Contrária Em nome do Senhor Jesus Cristo Pai eu te peço Passa da cabeça Planta dos pés Vidas que estão Enfermas no físico Vidas que estão Com essa doença Pai Caroços Agora Eu ordeno Que vocês saiam Em nome de Jesus Coloque a tua mão Na enfermidade Porque eu vou mandar Embora agora Toda a tua ação Todo o vírus Toda a bactéria Toda a informação Sobre o teu corpo Todo o mal Que tem te assolado Em nome de Jesus Vai quebrando Senhor Vai desfazendo Oh Senhor Cura Cura Senhor Passa com o teu fogo Consuma Pai toda a enfermidade Consuma Todo o mal Que o inimigo Agora Nós ordenamos Que pegue a bagagem Dele E volte pro inferno Em nome de Jesus Senhor Passa Senhor Da cabeça Planta dos pés Vai curando Senhor Hemorragias Vai curando Cistos Senhor Vai curando Miomas Vai curando Senhor Leucemia Tumores Cânceres De todos os tipos De todos os graus Células malignas Que não estão mais Se regenerando Voltem ao funcionamento Normal Você que está Neste quadro De leucemia Você que está Em quadro De câncer Determina agora A tua cura Determina agora Que as tuas células Vão voltar a funcionar Que tudo aquilo Que estava fora do lugar O Senhor Está colocando no lugar Pai eu creio Que as tuas mãos Estão entrando Que o teu poder Que o teu poder Está agindo Que o Senhor Está atuando Que o Senhor Está guerreando Que o Senhor Está pelejando Agora por nós No âmbito espiritual Senhor Ó Deus dos exércitos Entre em ação Ó Pai Que teu exército De anjos Agora pelejam por nós Estejam agindo E intervindo O Senhor Através de vidas Que estão me ouvindo Neste momento Vidas que irão Testemunhar Vidas que irão O Senhor Aplaudir o Senhor De pé Porque vão ver O milagre Ó Pai Além daquilo Que eles estavam esperando Além daquilo Que eles estavam imaginando Ó Pai Coloca tuas mãos Senhor Neste casamento Espírito de briga De contenda De dissenção De divisão Você é espírito Marigno Que entrou Para arruinar Com este casamento Para arruinar Para abalar As estruturas Que foi pago No terreiro Que foi pago Para vir Para destruir Eu ordeno Agora saia Saia em nome De Jesus Pede todo o poder Pede toda a força Nesta tarde Porque o Senhor Dos exércitos Já te identificou O Senhor Dos exércitos Já está determinando Que todo o teu poder Hoje Acaba Anula Pelo poder Da oração E pelo poder Do nome De Jesus Pai eu te peço Vai tocando Senhor Vidas que precisam De resposta Na vida financeira Vidas que estão Com as contas No vermelho Vidas que estão Com prestações Ao Pai em atraso Não sabem Como orar Não sabem Como agir Não sabem Ao Pai Como vão pagar Essas contas Não sabem Como vão honrar Os compromissos Mas nesta tarde Senhor Eu te peço Vai passando Senhor Vai passando Nas contas Vai quebrando Pai Todo espírito De miséria Todo devorador Todo migrador Todo destruidor Que se levantou Pai Para consumir A vida A vida Do nosso campo Nesta tarde Senhor Eu te peço Entra com resposta Na vida financeira Também Abre as portas Senhor Para aquele que Precisa de uma porta Creia que hoje O Senhor Está abrindo a porta Diante da tua vida O Senhor diz O Senhor está agindo e intervindo ao teu favor neste momento O Senhor está trabalhando em prol da tua vida Pastora Gisele Esteja aí na intercessão Porque Deus está movendo num plano espiritual Obras de macumbari estão sendo quebradas nesta tarde Estão sendo desfeitas Estão sendo destruídas Pelo poder do nome de Jesus Vai sentir mais leve Vai sentir a paz que não sentia tanto tempo Vai sentir a alegria de Deus no teu coração após esta live Vai sentir que algo mudou a partir de hoje Que tudo aquilo que estava atuando O Senhor quebrou O Senhor jogou por terra em nome de Jesus Vai começar a sentir o alívio Vai sentir Vai sentir Que algo foi mudado no plano espiritual Causas da justiça Senhor Entra Pai com resposta Entra Senhor com intervenção do alto céus Decreta Senhor a vitória para o teu povo Que o teu povo venha receber aquilo que é de direito Que o teu povo venha receber ao Pai que está preso Demônios que tem atuado dentro de fora Agora eu dou uma ordem no plano espiritual Solta este processo Solta este processo Solta porque o povo de Deus Vai receber aquilo que é de direito Vai soltar em nome de Jesus Pai eu peço Que tudo que está preso Pai comece a destravar Senhor Que seja uma próxima semana diferenciada Vai ser uma semana diferente Senhor Porque nós já estamos crendo Pelos olhos da fé no teu agir Na tua atuação Pai Eu creio que vidas Senhor Testemunharão esta live Vidas testemunharão Senhor A tua grandeza Porque a glória é tua Eu não sou nada Eu não sou ninguém Pai eu sou apenas o instrumento Mas o poder é teu A cura é tua A mudança A transformação A libertação Vem do teu nome Pai E é no teu nome Que eu profetizo É no teu nome Que eu expulso todo o demônio É no teu nome Senhor Que eu declaro Que este homem e essa mulher Serão bem-aventurados Que eles comerão o melhor Desta terra Que eles reconhecerão Senhor Que tu és teu Sobre a vida deles Oh Pai Senhor eu te peço Nesta tarde Consagra o copo com água Consagra a senhora As fotografias As peças de roupas As chaves Eu não sei o que os seus filhos Colocaram Oh Pai Para ser consagrado Mas toca agora Senhor Consagra oh Pai Que quando eles usarem Tomarem Senhor Ou usarem oh Pai Esse objeto Venha ter a diferença O teu nome Venha ser glorificado Todo o poder das trevas Vai perder oh Pai As suas forças E vão ser destruídos Aniquilados Em nome de Jesus Pai eu te peço Torce Mulheres nesta tarde Ventres Que estão estéreis Traga a senhora A fertilidade Traga a senhora A vida do Senhor Sobre este rútero Sobre essas trompas Sobre oh Pai Essa vida Senhor que tem clamado Incessantemente Diante do Senhor De dia e de noite Entra com resposta Senhor nesta tarde Intervenha Senhor Nesta vida Porque eu creio Que o teu nome Será glorificado Oh Pai Através de vidas De mulheres desta live Eu não podia ter filhos Um dia eu não conteste Testemunho oh Pai Para os teus filhos Aqui na live Mas o Senhor Me fez gerar O Senhor Me fez produzir Porque tu és Deus Oh Pai E eu creio Senhor Que mulheres Vão produzir Senhor Vão fertilizar Vão gerar Oh Senhor amado O filho da promessa Oh Pai Porque tu és fiel Senhor Pai eu te peço Abençoa cada vida Senhor Cada pedido de oração Que foi postado aqui Oh Pai Eu não pude ler Senhor Os pedidos de oração Mas o Senhor contemplou Cada um O Senhor sabe Cada nome Cada necessidade O Senhor sabe Cada problema Apresentado diante Do teu altar Entra Intervenha oh Pai Manifesta a tua graça E o teu poder Porque tudo O Senhor será Para a honra e glória Do teu nome Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Que o Senhor Abençoe essas vidas Que o Senhor Abençoe oh Pai Cada um que tem Me acompanhado Nesta programação Que o Senhor entre Na ousadia Na intempidez Do teu espírito Pai E age novo Sobrenatural Na vida de cada um deles Para a honra e glória Do nome de Jesus Aleluia Toma posse Do teu milagre Minha irmã Toma posse Do teu milagre Minha irmã Eu creio que o Senhor Ele trabalhou grandemente Eu sinto fortemente A presença de Deus Eu estou pingando De suor aqui Do outro lado Mas o Senhor Ele está agindo Ele está atuando Na tua vida Na tua casa Porque o nome dele Será glorificado Em nome de Jesus Que o Senhor Venha abençoar A tua vida Terça-feira Voltamos às 13 horas Para a honra e glória Do Senhor Jesus Que Deus abençoe A tua vida Aleluia Você que não conhece O meu trabalho Entre na minha página Momento de oração Com pastora Tatiana E Maximiano Segunda-feira Ontem Por infelicidade A pastora Gisele Não pôde entrar Mas segunda-feira Ela estará aqui Com vocês Às 13 horas Orando e abençoando A tua vida Em nome do Senhor Jesus Creio que o teu milagre Foi liberado Creio que o Senhor Está agindo Irmã Deise A paz do Senhor Querida Toma posse Do testemunho Irmã Fabia A paz Minha linda Deus abençoe A tua vida Irmã Rosimeire A paz Querida Irmã Sabrina Deus abençoe A todos Que estão conectados Que Deus abençoe Poderosamente A tua casa Que Ele te dê Um final de semana De bênção De graça De testemunho Que você venha Ver as mãos do Senhor Intervindo e agindo Ao teu favor Em nome de Jesus Que o grande amor de Deus Pai A graça redentora De Cristo Jesus E a doce consolação Do Divino Espírito Santo Estejam com todos Na tarde Para todos Sempre Todos digam Amém Pode tomar água Em nome de Jesus Deus abençoe Fique na paz Que bem tizem Fique na paz Tchau, tchau.